Angra O rosto da minha mãe Ao angra de águas mansões Para o mar vasacolir Não leves minhas esperanças Sem esperanças não sei viver Onde que existe o mar azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presente ou um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Onde que existe o mar azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presente ou um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Ao angra minha cidade Em cada pé de uma flor Em cada rua há saudade Em cada esquina um amor Ao angra mais portuguesa Eu hei de sempre te amar Tu és a minha princesa Dei broçada à beira-mar Onde que existe o mar azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presente ou um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Onde que existe o mar azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presente ou um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Onde que existe o mar azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presente ou um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Onde que existe o mar azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um presente ou um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Minha cidade é um presente ou um jardim Minha cidade é um presente ou um jardim